Música Música Hoje, hoje tem a festa, a reza de São Sebastião Que é a história antiga de Itabra De faz muitos anos que tem a reza de São Sebastião Que hoje não é uma festa não Essa capela aqui é de São Sebastião E diz a lenda que há muito tempo atrás era uma capelinha de Santa Cruz Que diz que tinha uma história que um senhor morreu do lado aqui embaixo Dormiu na estrada lá e afogou e morreu Daí minha avó fez a capelinha E daí no decorrer de fazer a construção da capelinha Apareceu um São Sebastião quebrado dentro da igrejinha Daí resolveu deixar de São Sebastião Daí começaram a fazer a festa de São Sebastião e até hoje faz Minha avó fazia Daí ela passou uns tempos, ela morreu, daí passou uns anos a vez em fazer Depois meu pai conseguiu fazer e agora voltamos a fazer de novo Você sabe quanto que a sua avó teria construído essa capelinha aqui ou não? Ah, relato data e dá... Mais ou menos Um dos fatos que marca a igrejinha aqui é esse sino que tem do lado aqui Esse sino é da guerra de 32 Que foi da região aqui E foi a doação de uma mãe de um soldado que deu o sino Se ele voltasse vivo da guerra Ela ia fazer uma doação para São Sebastião que era o soldado Daí ele voltou vivo da guerra de 32 e ela deu esse sino que tem até hoje Aí você falou uma coisa de seca também, né? Qual a relação da festa com a seca? É que aqui nós somos devotos da Nossa Senhora das Graças E antigamente os antigos, quando iam plantar lavoura Não tinha como saber se ia chover ou não Não tinha... Como é que eu vou falar? Previsão do tempo Previsão do tempo Daí quando vinha a seca, eles pegavam e iam lá no campestre E traziam a Nossa Senhora das Graças e faziam o terço cantado No bairro inteiro Daí diz a lenda que quando rezava vinha a chuva e plantava pra colher Tá, mas então juntou as duas festas Isso, daí juntou as duas festas São Sebastião, como tinha igreja aqui E meio que a comunidade rezava só aqui Que não tinha igreja no bairro, era só aqui E você, quando que você começou a participar aqui a primeira vez, você lembra? Ah, nem lembro Porque eu dei de moleque, tô no meio do povo aqui, né? Quando eu rezo aqui, né? Daí de criança já tem a festa E você canta? Canto, ajudo cantar um pouco Como é que é a cantoria? Explica um pouquinho pra gente, cê sabe? Então, o terço cantado é formado por quatro pessoas É dois puxador e dois que recorta O puxador é que reza e o outro repete os versos pra trás E daí o pessoal que tá em volta ajuda a rezar também Mas isso é formado em quatro pessoas Ajuda a responder, né? É, responder o dueto da música E os filhos de seu participam da reza também, não? Com certeza, né? Tá gostado Tá garantido com os três, né? Porque o pai manda ou porque eles querem vir? Porque eles querem vir, né? Já vem junto João, você tem uma função aqui nessa festa, né? É a primeira vez que você tá exercendo essa função? Não, eu acho que foi umas duas vezes Segunda vez? E qual que é? Conta pra gente o que que cê fez Eu pintei o mastro O mastro já tava aí? Não, a gente corta o mastro Ah, cê cortou também? É Mas cê sabe que árvore que é? Que pau que é? Não? Eucalipto Ah, eucalipto Como é que cê escolhe a cor? A cor é mais pelo santo Porque o São Sebastião é verde Ah, tá Mas tem gente que pinta mais mal também Mas as outras vezes que cê pintou Era mesmo igualzinho esse, não? Não, foi diferente Que cor que cê pintou as outras vezes? Ah, daí foi misturado Foi azul, amarelo, vermelho Então é cê faz da sua cabeça, né? É Mas essa vez cê quis fazer verde Por causa da cor do São Sebastião Cor do São Sebastião, legal E você canta também no terço, não? Eu ajudo um pouquinho Você ajuda? A sua voz é afinada, não? Não, é mesmo Você mora onde? São mesmo No Maranhão e São Beto Eu sou daqui do bairro E ele é do bairro de trás Aqui que é o Pinheiro E esse ano colocaram nós dois pra festeira Daí tem o A gente ao festeira Daí tem o do Mastro Que é o Sobrinho da Rosana O Mastro já tá empinado ainda ou não? Não Vai levantar não Depois que acaba o terço Queima fogos E daí levanta o Mastro E tem a bandeira também A menininha vizinha daqui Que é da bandeira E a comida e o cardápio Quem que bolou? Então a gente dividiu A Rosana falou assim que não precisava fazer nada Mas eu queria ajudar, né? Daí ele gosta de fazer o caldinho de mandioquinha Eu fiz rosca caseira Daí tem canjica, arroz doce Nossa, tá farto, hein? Tá Comprar um monte de doce pra criançada Bala, pirulita Escuta aí o dinheiro pra fazer isso Quem que dá? Não É o festeiro A gente que faz É uma vez por ano, né? Vocês tiram do bolso É, tira do bolso Tá certo A gente faz o melhor prazer Música Comprar um monte de doce Que vai ter aqui hoje É, quantos anos faz Que você já participa desse terço? Ah, bastante tempo Desde quando Uns 20 anos Uns 20 anos? É Tá E você tá com o papel na mão, né? Aham O que que é esse papel? O papel São o terço cantado Completo É que o terço tem muitos versos Do tempo antigo Que o pessoal Rezava Que nós hoje Mais nuvens Você tem dificuldade De entender Depois o pessoal Fez um Escreveu o terço cantado Pra gente acompanhar Uma colinha Uma colinha Que vai ser cantado, né? Aí você vai cantar o verso Aqui Tem umas letras aqui Que é complicada Se você não estiver acompanhando Que você não consegue O pessoal usa muitos cantos antigos Às vezes a gente nem sabe Você vai ver o cantador de terço Que faz a frente Meu pai cantava junto com ele Só que eles são Tipo de 40, 50 anos atrás Então é difícil Você acompanhar Mãe do povo brasileiro Que nessa terra vem morar Saio aqui todos te amamos Mãe bonita, mãe amada Saio na rua, vem do ar Quanto o montário vai voltar Esse seu dia nós queremos Neste seu dia nós queremos Vem humildes orações Nossas famílias e amigos runtos pernos consagrar Vem conosco, vem ficar Neste pequeno voado Que escolhemos, Padroeira Neste lugar abençoado Boa noite a todos Boa noite Sejam todos bem-vindos a este Santo Terço Que nós vamos agora rezar Em louvor ao São Sebastião Padroeiro desta capela Queremos pedir Ao glorioso São Sebastião Que nos intercida Por cada um de nós aqui hoje Reunido nesta noite Também Pedir Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora Aparecida Que nos abençoe as famílias reunidas Hoje nesta noite aqui na casa Da Dona Maria e da Rosana E essa multidão aqui hoje Reunida Deus vós salve Maria esposa do Espírito Santo Deus vós salve Mãe, o tempo do Sacrário Da Santíssima Trindade Deus em nós vitória O meu entendo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Pátria É do Filho É do Espírito Santo Se puder em princípio, é de nunca e sempre, é de um século a século glória a ver. Amado Jesus, José, Joaquim, Ana Maria, eu vós douro ao meu coração. E arma minha, a se ser mais louco que em tarde, em razão de magonia. E a Virgem Santíssima que não permitais, eu viva em morra e curva mortais. Em curva mortais eu não hei de morrer, e a Virgem Santíssima nos arde valer. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu quero salvar a minha alma, com o auxílio da graça de Deus. Cumprirei sempre os dez mandamentos, e Ele abre as portas do céu. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Amado Maria concebido sem ter calça, rogai por nós, recorremos a nós. São Sebastião, rogai por nós. Amado nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Veio a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. O povo ao nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele seu ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós bendição em vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadora, agora e na hora nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós bendição em vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadora, agora e na hora nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós bendição em vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadora, agora e na hora nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós bendição em vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadoras, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendição em vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadoras, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendição em vós, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é em vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é em vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosso, bendito sois vós, entras mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosso, bendito sois vós, entras mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Pátria, é do Filho, é do Espírito Santo. Se puderem vencer, é de não cair sempre, é de um século a ser colório. Amém. Amado Jesus, José, Joaquim, a Mãe Maria, meu voz no meu coração. E a irmã minha, a ser que mais com piedade, é na sorte e magonia. Amém. 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 Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é seu Filho, eu também sou. Azul é seu manto, branco é seu véu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Pois Maria, nosso humilde coração, faze o nosso coração semelhante ao vós, e aumentai nossa fé, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, 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 M Seja todos os filhos teus, desvaliados pelo mundo afora, Rejeçando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Viajando por terra distante, ao cruzar esse chão brasileiro, Levaremos a mãe de Ocane, o abenço ao Brasil inteiro, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Quando o sol se escondeu lá na terra, e a tristeza bateu sobre nós, Livraremos o contrato da terra, este momento ao lado de vós. Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Regressando para o nosso lar, minha mãe, não se esqueça de mim. Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, E já dizemos a nos separar, minha mãe, não se esqueça de mim. Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Regressando para o nosso lar, quanta saudade deixemos aqui, Sobre esse mando, a luz do céu Pai, ai, nós sempre do amor de Deus Mãe, luz da bênção, ó mãe querida Nossa Senhora, aparecida Mãe, luz da bênção, ó mãe querida Nossa Senhora, aparecida Viva São Sebastião, viva Viva Nossa Senhora, aparecida Viva Jesus Cristo, viva Viva a comunidade aqui presente, viva Viva os visitantes, viva Uma salva de palmas Assim nós terminamos esse terço em que fizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Aqui, 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 vai, vai Cadê os polguetes? Viva a comunidade 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 Eu, desde a idade de 18 anos, já rezava terço, porque meu pai já era rezador, entendeu? Então, a gente aprendi com o meu pai e depois eu saí e comecei a rezar. Eu era capelão de terço. O capelão é aquele que reza na frente, que nem estavam os dois lá ontem. O casal. O casal. O casal. O casal. O casal. Como é que ele se chama? Ele se chama Jorge. E a mulher é ela Creuza. Creuza. A dona Creuza. O senhor Jorge é a dona Creuza. Você fazia esse papel, né? Eu fazia esse papel. Eu rezei muito junto com o Jorge. Ele, para dizer a verdade, ele aprendeu comigo. Porque de primeiro fazia, morria uma pessoa, fazia novena, entendeu? As nove noites, todas as noites rezavam terço. Festa, todas as nove noites de novena da festa, era o terço cantado. Só que naquela época a gente tinha gente que cantava. Companheiro. Hoje que nem o Jorge. Se o Jorge sair e a gente não for, não tem companheiro. Tá acabando. Aí. Esse aí tá entrando no meio. Ele, o pai dele, que você viu lá tocando, viu? Veio de São José, tá entrando. Mas da região nossa, tá acabando. Tá acabando. Eu já falei. Aqui tá eu e o Jorge aqui. Eu acho que o dia que nós dois sair daqui, vai encerrar o terço. Eu acho que o dia que eu vou fazer. Eu acho que o dia que eu vou fazer. Eu acho que o dia que eu vou fazer.